Hoje, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Morre um dos maiores compositores da música popular brasileira, Raul Sampaio. Para você que acaba de chegar em nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, aqui em nosso canal de variedades Adeyner Maia. Raul Sampaio, compositor de Meu Pequeno Cachoeiro, hit de Roberto Carlos, morre aos 93 anos. Música mais conhecida do compositor fala da cidade natal dele e de Roberto Carlos, caixoeiro de Itapemirim. O compositor Raul Sampaio morreu aos 93 anos, na noite desta quarta-feira, 26 de janeiro. Raul é compositor da música Meu Pequeno Cachoeiro, eternizada na voz de Roberto Carlos e que fala sobre a cidade natal de ambos, caixoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. O artista estava em um hospital particular em Cachoeiro e teve falência múltiplas dos órgãos. Além de Meu Pequeno Cachoeiro, o compositor escreveu mais de 200 músicas gravadas por vários artistas, entre eles, A Carta, que foi sucesso na voz de Erasmo Carlos. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor. Anderson Ricardo Freire, mais conhecido como Anderson Freire, que também nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, em 22 de julho de 1981. Ele, que é um dos mais famosos cantores, góspos e compositor do Brasil, também deixou sua homenagem ao seu amigo em suas redes sociais. Abre aspas. Vá com Deus, amigo poeta. Exemplo de humanidade e musicalidade. Perdemos um dos maiores compositores da música brasileira. Meu amigo, Raul Sampaio, compositor de tantas obras, e uma delas é o Hino de Cachoeiro interpretado por Roberto Carlos. Meu pequeno Cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade destas terras, entre as serras, doce serra onde eu nasci. Muitos chegaram à cidade através dessa canção. Mais feliz foi quem conheceu este homem nos bastidores da vida. Aos meus 19, 20, 21 anos de idade, o Sr. Raul gravava e me levava às vezes em casa após as suas gravações no estúdio, estúdio do Josias. E me dava muitas dicas sobre ecade, associação e etc. Que saudade da época. Saudade de Sr. Raul. Saudade de gravar esse poeta. Vá com Deus, amigo. Fecha aspas. Nos últimos anos, Raul vivia em Marataízes, também no sul do Espírito Santo. Meu pequeno Cachoeiro é o Hino Capixaba oficial da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, interior do estado do Espírito Santo Brasil. Instituída oficialmente a partir de 28 de julho de 1966, segundo o decreto de lei municipal daquele local. Cachoeiro é também considerado o quinto município mais populoso do estado do Espírito Santo. Além disso, é uma das localidades a possuir uma das maiores jazidas de mármore do Brasil. Mas uma grande perda para nós, brasileiros, ocorrida nesse último dia 26 de janeiro, quarta-feira. Que Deus possa confortar o coração de todos os amigos e familiares. Mais notícias do Brasil e do mundo você encontra aqui em nosso canal Adener Maia. Até lá.